Fala, manos! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um novo estilo. É um novo estilo aí de uma skin de loja, cara, mas, sério, eu achei bem legal, eu curti bastante, achei que ficou um estilo ali diferenciado, interessante, então eu gostei, que é o estilo de Halloween da Penny, cara. A Penny é essa skin aqui que a gente recebeu aí há um tempinho atrás, de um crossover, entre aspas, ali com o Salve o Mundo. E é uma skin bem bonita, é uma skin bem da hora, ela custa R$1.200, porém não vem com mochila, mas agora tendo esses dois estilos, eu acho que já fica um pouco mais interessante, e num todo eu gosto bastante da skin, eu acho ela bem legal. Então é isso aqui, esse é o novo estilo, eu vou mostrar melhor pra vocês ali no inventário, aqui ele fica mudando, não dá pra gente entrar em detalhes, mas é isso aqui, só olhando por cima. Então, bem interessante, bem da hora, ela não tem outros itens do seu conjunto, então só a skin recebeu o estilo. Então é basicamente isso aqui, cara, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código Marcondes, e sério, se você não apoia ninguém, coloca esse código no seu jogo, porque de verdade você vai dar um apoio imenso pro canal, você vai me ajudar muito usando ele, e a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então é basicamente isso aqui. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês agora em detalhes o novo estilo dela. Então essa daqui é a PN Padrão, todo mundo já conhece, quem joga Salve o Mundo conhece, acho que até mesmo quem não joga, porque ela é algo bem símbolo, assim, do Salve o Mundo, então acho que todo mundo aí conhece ela, e a skin é bem legal, bem da hora. E tem aqui o novo estilo, que é o estilo gato. Cara, eu achei muito bonito, de verdade, as cores ficaram muito legais, essa combinação de preto com laranja é uma combinação muito da hora, na minha opinião, e ela tem vários detalhes aqui de Halloween, cara, ela tem aí algumas tatuagens, tem teias nas calças, um gato na blusa, tem essas orelhinhas, tem um gato aqui nas costas também, então, sério, eu achei muito bonita, muito da hora, eu curti bastante o estilo. E é isso aqui, ela não tem mochila, então não equipei. A picareta que eu vou estar usando com ela é a escultora do Cabeça Oca, que eu acho que vai ficar simplesmente perfeita, vai encaixar muito bem nos detalhes da skin, mas caso você não tenha ela ou não curta, todas essas opções aqui vão ficar bem legais, dá pra você usar aí bem tranquilo com ela, sem problema algum, que eu acho que vai ficar bem de boa, bem bonito aí na mão da skin, então tá acabando aqui, deixa eu só mostrar todas pra vocês, é isso aqui. Envelopamentos, em primeiro lugar eu coloquei o melhor, na minha opinião, que é o Estampa de Abóbora, segundo lugar, o Aquecido, terceiro lugar, o Brilho Flamejante, e por último aqui eu coloquei o Chama do Medo, também creio que todos eles vão ficar muito bons, não tem problema algum, então é basicamente isso aqui, não tem muito mais o que enrolar, vou puxar lá pra gente ver ela em game daquele jeito. Pronto, mano, cheguei aqui, essa é a skin em game, cara, não tem muito o que enrolar, é a Penny padrão que a gente já tá acostumada, porém com uma outra cor aqui por cima da roupa, mas, no geral, eu achei muito bonita, de verdade, o cabelo dela mudou, agora ela tá aqui com o cabelo preto, não tá mais loira com aqueles detalhes em rosa, tem as orelhinhas ali na parte de cima do cabelo também, que dependendo, até parece um pouco o cabelo dela, mas, cara, muito bonita, e o que eu mais gostei aqui, na minha opinião, o detalhe mais legal, foi esse gato com aquela lua que tem ali na parte de trás da jaqueta dela, não todo, a skin ficou muito bonita, muito da hora, eu curti bastante o estilo dela, padrão nesses vídeos de estilo, eu não vou entrar em muitos detalhes, vou só mostrar aqui pra vocês por cima, que é só pra gente dar uma olhada mesmo, como que o estilo fica em game, mas, cara, tá muito bonito, tá muito legal, sério, é uma skin que eu já gostava bastante, eu já recomendava muito ela aí pra vocês, porque eu acho ela da hora, cara, é uma skin ali totalmente diferente das skins femininas que a gente tem no jogo, e ela é bonita, ela tem detalhes legais, ela tem muitas coisas legais na roupa dela, então, sim, eu sempre recomendei, sempre gostei, e agora, com mais um estilo, tá bem mais interessante, então, sobre a skin, é basicamente isso aqui, não tem muito mais o que falar, a picareta do cabeça ó, que eu acho que encaixou perfeita, assim que eu olhei esse estilo, eu já pensei em usar ela com essa picareta, e ficou muito legal, dá pra usar bem tranquilo, o detalhe em laranja que tem ali combina, ela é simples, é discreta, e a temática de Halloween também encaixa aí perfeitamente bem, então, sério, ficou muito legal na mão dela, caso você não tenha ou não curta as outras opções lá, também vão ficar muito interessantes, bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos, então, começando pelo envelopamento das abóboras, é o mais interessante aqui, já adianto pra vocês, é o que mais se encaixa, tanto em cor quanto estilo, tudo aqui nele ficou muito bonito, ficou muito legal na mão dela, então, sim, é o que eu mais recomendo pra vocês, é o que eu mais curti, na 12 eu coloquei o aquecido, também é outra boa opção, porém, o laranja dele é um pouquinho mais forte, mas ainda assim fica bem legal, na sub, coloquei esse aqui do fogo, não me lembro o nome agora, mas é um de fogo, se eu não me engano, ele foi grátis esse envelopamento, ou foi de loja, não me lembro, mas esse daqui também ficou bem legal, e por último, na car, coloquei o de Halloween ali também, que tem umas caras bizarras ali, também ficou muito bonito, mas, pra mim, o melhor de todos é esse aqui, é o que mais se encaixa, é o que eu com certeza usaria, então, não todo é basicamente isso aqui, cara, como sempre, vídeo padrão de estilo, vocês já estão acostumados como é, eu não entro em detalhes sobre nada, além de como o novo estilo ficou, caso você quiser ver algum detalhe sobre a skin, visibilidade, movimentação, eu mostro tudo lá no vídeo original dela, então, esse daqui é só pra gente dar uma olhada no que tem de novidade mesmo, então, é basicamente isso aqui, cara, vou puxar ela pro lobby pra gente ver os combos com ela daquele jeito. Pronto, manos, voltem aqui, agora, bora pros combos, já separei tudo direitinho, cara, o foco nos itens aqui é laranja, cara, tentei colocar ali coisas com laranja, que eu acho que fiquem bem legais, e itens pretos também, então, no todo tem bastante coisa interessante, esses daqui foram os itens, então, bora começar, começando aqui por itens vulcânicos, eu coloquei esses três, que foram os que mais me chamou atenção, é... em primeiro lugar, as asas da valquíria, é a mais bonita de todas, assim, disparado pra mim, o único problema aqui é o tamanho, isso me incomoda muito, mas, tirando isso, ficou bem bonita, ficou bem legal, a capa do cão de combate também ficou muito boa, e a bolinha de fogo da Renegade também ficou muito legal, as duas dá pra usar aí bem tranquilo, a katana do lupino também é outra boa opção, não sei se eu usaria, mas eu achei bem bonito, então, coloquei aqui, as asas do anjo também curti, porque ela tem alguns detalhes em branco ou cinza aqui, então, acho que encaixa bem tranquilo, e é um item neutro, bem discreto, dá pra você usar bem de boa, cadeado do prisioneiro ficou legal, acho que esse detalhe meio aceso aqui dentro ficou muito bonito, então, dá pra usar bem de boa também, escudo do cavaleiro negro, outra ótima opção, simples, discreto, fica bem encaixadinho nas costas dela, então, dá pra usar aí bem de boa, laço do abraço da líder da equipe de abraços, não tenho o que reclamar, e como vocês sabem, não pode faltar, ficou bem interessante, escudo do algoz, outra boa opção, ele é vermelho, mas até que se aproxima bem do laranja, então, dá pra usar bem tranquilo, última luz do ruína, curti, ficou muito bonito, ficou muito legal, dá pra usar aí bem de boa também, da Sericone, coloquei aqui a Astroworld, que no seu estilo laranja ficou perfeito, cara, não tenho que falar contra, dá pra usar aí numa boa, da Marvel, tá aqui a Espada do Blade, lindo demais, Katanas do Deadpool, bem bonito também, não tenho o que reclamar, ficou simples e discreto, e coloquei aqui os Sentidos de Radar, do Demolidor, que também ficou até que legal, é vermelho, mas encaixou até que bem, do Star Wars, coloquei a Resistência, muito bonita, e aquela de sempre, cara, o Blaster, sério, é vermelha, mas ficou bonita, vai, dá pra usar aí numa boa, mais duas asas, tá aqui a Asa de Morcego, acho que encaixa muito bem na temática, então dá pra usar aí bem tranquilo, e as Asas do Malcore, também foi outra que eu achei linda demais, só que novamente, o problema aqui é o tamanho, então não sei se eu usaria, mas enfim, Enfeitiçada do Castor, no seu estilo de fogo, também vai ficar muito bom, é outra naquele mesmo estilo da lava, então não tem como ficar ruim, Catalizador do Agente Corrupto, outra boa opção, simples, discreta, combina muito bem aí com tudo, perfeita nas costas dela, Câmara de Gosma do Agente do Caos, tem um leve vermelho, mas muito de boa, não tenho o que reclamar, Cofre do Pilantra, eu gostei, sério, eu acho que ficou muito bonitinha nas costas dela, não é lá tão grande, acho que é médio, então dá pra usar aí bem de boa, Bolsa de Arma da Sofia, tem um detalhe aqui em dourado, mas ficou bonito, ficou bem tranquilo nas costas dela, Balde de Ferrugem do Lorde da Ferrugem, essa daqui é praticamente inteira laranja, ou pelo menos próximo disso, então acho que encaixou bem tranquilo também, Mini Lua da Siona, neutra cinza, muito de boa, e ficou muito bonita, dá pra usar bem tranquilo, Mini Saqueador aqui, o biscoitinho, eu gostei cara, achei que ficou legal, serve tanto pro biscoito, quanto pra biscoito, os dois vão combinar tranquilo, e ficou bem legal, eu usaria aí bem de boa também, Ninha de Palha aqui, o girassol do espantalho, eu gosto, essa mochila tem um estilo muito bizarro, então pra combar com essas coisas fica bem legal, Espadas da Duelista, outra boa opção, ela é dourada, barra amarelo, mas fica bonito, fica aí bem de boa, Rancorosa do Maverick, o Taco, como sempre, dá aquele estilo insano, e a mochilinha em si também, encaixou perfeitamente bem nas costas dela, muito legal, Selo Flamejante do Domínio, outra opção interessante, é meio bizarra também, acho que encaixa muito bem nesse tema da skin, o Skate no seu estilo preto, padrão neutro, se você quiser uma mochilinha mais discreta, essa daqui é a mochila, fica bem legal, coloquei também o Vórtice de Fogo do Kurohomura, eu gostei, eu acho que seja assim, uma mochila com um estilo um pouco grosseiro demais, pro estilo dela, mas pelo fogo que tem aqui no meio, esse tipo de portal, dá pra se dizer, eu gostei, achei que ficou bem interessante, Xereta do Detetive, outra que eu curti muito, essa mochila é diferente, é compacta, é bem legal pra se combar, a Forge do Vaqueiro, tanto do Vaqueiro quanto da Vaqueira, as duas vão ficar muito de boa, eu coloco essa aqui, porque ela fica mais certinha, mais centralizada na skin, então eu acho mais legal, dá pra usar aí bem tranquilo, Asas do Sol da Ave do Sol, no seu estilo padrão, perfeita, não tenho o que reclamar, tem o mesmo tom de laranja, é simples, é discreta, muito bonita, muito de boa de se combar, Bolsa Armada da Safari, também curti a cor, é um pouquinho além da cor dela, mas eu curti, ficou muito bonita, a poltrona é meio gigante, é ali um pouquinho gigante, mas eu gostei, ficou muito bonitinha ali nas costas da skin, coloquei também a Pedra de Fenda, neutra, discreta, uma mochilinha que não tem muito que a gente comentar, mas ficou bem legal, Ociloscópio do... Cara, esqueci o nome da skin, do Hipernova, do Hipernova, ficou bem legal, só os detalhezinhos azul, que não combinou tanto, mas o laranja ficou legal, Manta Autonal, da Rainha Autonal, também é uma boa opção, estilo não tem muito a ver, mas o laranja eu achei que ficou muito bonito com ela, coloquei também a Interceptação Angular da Fura Bloqueio, mais uma aqui com laranja um pouco mais forte, mas a laranja ficou legal, Distridor Dorsal, na minha opinião é a melhor mochila pra se usar com ela, sério, eu curti muito, ficou muito bonita nas costas da skin, coloquei também aqui as duas mochilinhas de Baseball, as duas vão ficar muito legais, vão encaixar numa boa, a única coisa que muda aqui é a posição das cores, mas tirando isso encaixa aí muito bem, duas mochilinhas em comuns agora, tá aqui a lança moda, muito linda, essa daqui tem exatamente o mesmo tom de laranja, então ficou muito legal, e a vintage do pacote afivelado, essa daqui já é um pouquinho mais desbotada, mas ficou bem da hora, e cara, eu esqueci de colocar uma mochila aqui, que na minha opinião acho que vai ser a melhor de todas, que é essa daqui, cara, olha isso, sério, ficou muito lindo nas costas dela, como eu esqueci dessa mochila, eu não sei, mas ficou muito legal, muito da hora, então é isso aqui, mano, esses foram os meus combos, cara, pro meu top 3, cara, o primeiro lugar, eu vou ter que deixar pra essa mochila, eu esqueci dela, e cara, ficou muito lindo, ficou muito legal, então eu vou deixar ela no primeiro lugar, segundo lugar, eu vou deixar pro destruidor dorsal, que eu também gostei muito, as perninhas dele, essa mochila é muito legal, cara, eu gosto muito, olha a perninha dele, olha a perninha como mexe, muito legal, e o terceiro lugar, vou deixar pra lança moda, que também é outra ótima opção aí pra se combar, e é isso, mano, esse daqui foi o vídeo, não tem muito mais o que enrolar, é uma skin simples, não tem muito o que comentar, é um vídeo de estilo também, então é tudo mais resumido, mas bem da hora, sim, eu gosto muito dessa mochila, o preço vale a pena, então recomendo que vocês comprem, ainda mais agora, que ela tem um outro estilo, então cara, vale sim a pena, pode comprar numa boa, que você não vai se arrepender, a não ser que você não tenha curtido a skin aí, sim não compra, mas se você gostou dela, e tá em dúvida se compra ou não, pode comprar bem de boa, que tá bem legal, então é isso daqui cara, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda, a gente bateu aí 18 mil inscritos, tem poucos dias, e eu quero bater a meta de 20 mil, até o final do ano, então mano, se você não for inscrito, se inscreve, se você já for, manda pra um amigo, uma pessoa que você mandar, aí você já me ajuda demais, e por último, se você for comprar a pena, ou qualquer outro item aqui da loja, usa o meu código cara, o código Marcontes, no canal, e é isso mano, até o próximo vídeo, e tamo junto!